Queridos nerdinhos, fãs de Overwatch, ontem eu criei um chat público no Amino. Tá aqui, ó, nerdinhos tetudos do Ogro. É só entrar lá pra falar diretamente comigo. Amino é um aplicativo de celular que reúne diversas comunidades pra os mais diferentes gostos. Se você gosta de filmes, se você gosta de séries, se você gosta de anime, cinema e até mesmo jogos, você tem lá o seu grupo cheio de gente entusiasmada pra debater com você. E com Overwatch não poderia ser diferente. Eu estou no grupo do Overwatch Brasil e o que eu mais gosto sobre utilizar o Amino é que você tem todas as informações reunidas em um lugar só. Tem fanart, notícias, chats, quizzes e muito mais. Pra baixar o Amino é muito simples. Funciona em qualquer smartphone, iOS ou Android e os links estão na descrição, inclusive o link pra comunidade do Overwatch Brasil e o link com o meu perfil pra você poder me seguir e falar comigo diretamente. O Amino é completamente gratuito e entrando na comunidade do Overwatch Brasil você também pode entrar em contato com Pox, Nitro, Patriota e outros criadores de conteúdo. Essa ação foi patrocinada pela Amino. Ah, então parece que vocês gostaram do videozinho de Mastigando Mapa de Rota 66, não é verdade? E Colônia Lunar Horizontes? Colônia Lunar Horizontes foi o mais pedido nos comentários na sequência para receber uma pintada do ogro. Então eu vou pintar o mapa aqui de forma que vocês entendam perfeitamente como jogar uma Colônia Lunar Horizontes. Mais uma vez, observando todo tipo de conceito errado que eu vi jogando no prata, no bronze, o pessoal fazendo altas cagadas, ok? Se você está gostando da série, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, pedindo o próximo mapa, porque isso ajuda demais. Dê aquela forcinha para o ogro, porque está foda, ok? Então, basicamente, queridos, um mapa de carga foi o Rota 66 e agora temos um mapa de assalto também conhecido como 2CP, também conhecido como mapa de captura de ponto. A Colônia Lunar sofreu um rework, foi um dos primeiros mapas a sofrer rework, por quê? O design da Blizzard deixou o mapa extremamente favorável para o ataque, de forma que nas competições, Colônia Lunar Horizon ia para rounds de, sei lá, ficava empatado 4x4, 5x5, 6x6, tinha partida que terminava tipo 7x6, então eram rounds muito longos, porque o ataque sempre conseguia, com um minuto lá na prorrogação, pegar os dois pontos, aí vinha o time adversário, pegava os dois pontos, ok? Então o mapa foi reajustado, de forma que no high ground tivessem barreiras de cobertura, então aqui em cima existem 3 placas de aço, atrás das quais os defensores podem se esconder. A rota aqui por baixo, ela mudou, agora você precisa vir um pouco mais para frente antes de entrar aqui, antes você poderia ir direto até o ponto, não existe mais esta possibilidade, e mudou um pouco aqui a dinâmica das salinhas, que antes você poderia vir direto aqui também, era uma rota de flanco bem tranquilinha de fazer. Hoje tudo isso mudou, então você conta mais com esse high ground aqui, com cobertura, com uma escadinha para favorecer a movimentação da defesa, e com rotas um pouco mais complexas para os franqueadores de ataque. Mal precisa ser dito que, antes destas mudanças aqui, uma Widowmaker atacante nesse high ground aqui praticamente tocava o terror o tempo inteiro, porque o Widowmaker simplesmente enxergava o high ground inteiro, ok? E dentro do ponto, sem nenhum tipo de bloqueio, né? Além disso, era extremamente fácil para os flunkers usarem estas rotas aqui, vamos dizer, sombra, né? Hackeando esse pack das costas, genges, traceres, e juntamente com a composição de dive, esse mapa ficava insustentável, esse ponto aqui caía 100% na primeira investida do ataque, ok? Então, dicas para jogar Colônia Lunar Horizons. Seguinte, é um mapa que roda... Primeiro, esquece essa parte de fora aqui, que isso aqui é um meme, ó. Isso aqui a Blizzard fez de brincadeirinha. Ah, gravidade zero, vamos fazer os personagens ficarem mais lentos e tal. Isso aqui ninguém usa, ninguém passa por aqui, tá? Eventualmente tem um outro doidão que... Eu acho que eu tomei um xablau uma vez de um ranzo que veio por aqui, mas é meme, meme, nem vai por esse lugar aqui de fora. Então, vamos esquecer essa área do mapa aqui, ok? Basicamente, joguem juntos, tá, queridos? Joguem juntos. Eu sei que os profissionais, eles muitas vezes se separam de forma que você tenha um flanco sempre agressivando no ponto. Já houveram estratégias excelentes usando sombra Nesse flanco esquerdo aqui. Quando ainda era meta, né? Tracer e Genji, antes da briguita, rolava também. Mas hoje, com a invenção do GOATS, se você não sabe o que é uma composição de GOATS, pesquise, é a composição mais forte do meta. Nós não vamos falar disso agora, mas se chama GOATS. Vou escrever aqui, ó. GOATS! GOATS! Aí você pesquisa aí e saiba como é que funciona. Com a composição de GOATS, o meta hoje é jogar juntinho. Então, cara, faz o possível para jogar junto do seu time. Faz o possível para jogar juntinho do seu time. Isso quer dizer que, como você não tem acesso direto para o ponto, tá? Como você não pode vir aqui e andar, simplesmente apertar W, né? Como a galera fala, para o ponto. Porque aqui é high ground, você não consegue subir. Aqui tem um degrauzinho. Você vai ter que realizar, juntamente com o seu time, uma passagem. Dash, o que é uma passagem? Você vai se reagrupar. Você vai se agrupar com o seu time aqui ou aqui. E vocês vão ter que passar pela esquerda, direto, tá? Até chegar aqui na beiradinha do ponto. Ou pela direita, subindo e contestando esse high ground aqui, ok? Então, de qualquer forma, depois que você tiver com o seu escudo do Ryan, com o seu Winston, não usa oriça, não. Não usa oriça nesse primeiro ponto, não. Então, se vai usar escudo, que deve ser feito, tá? Ryan ou Winston, tenta deixar os seus tanques na frente. Tenta deixar sua diva usando matriz defensiva para absorver o máximo de spam que venha do ponto, né? Proveniente da defesa aqui, enquanto o ataque tenta, de preferência ali com uma urinha do Lúcio, dar aquele speed boost e assumir uma posição mais favorável. A posição favorável do ataque seria, primeiro, se posicionar aqui ou se posicionar nessa salinha, ok? Dessa salinha, você tem controle do high ground. Você pode expulsar todo mundo daqui de cima e depois descer para o ponto, pulando por aqui ou por aqui, né? E aí você escolhe, pode deixar os DPS aqui por fora para se exporem um pouco menos. Geralmente a defesa recua para trás desse pilar e a briga se dá aqui nesse meio, ok? Dessa forma aqui, pela esquerda, o ataque também pode acessar o high ground pela escadinha. Então, se você tiver algum flunker, algum personagem que tenha muita presença e é bom no X1, bom para contestar, uma Chrisinho, uma Widow, sei lá o que, você pode manter esse high ground em xeque. Lembrando que as Widows podem ficar aqui também e aqui também. Esse mapa cabe Famercy, só lembrando que também são opções aí de DPS, ok? E basicamente, velho, só estoura o ponto, farma suas ults, ulta tudo. Esse ponto é bem tranquilo de pegar, suavinho. É muito recorrente, tá? Fazer quad-tanque nisso aqui, antes da Golds, ou alternativa a Golds. Então, Rhyme, Zarya, Rogue, D.Va, faz quatro tanques, pega um Lúcio, pega uma Moira e ruxa aqui rapidão, entra no ponto sem tomar muito conhecimento dos adversários. Eles simplesmente não conseguem segurar essa bola de carne. Lembrando que o ataque aqui nesse primeiro ponto tem bastante vantagem devido à distância do spawn, em relação à distância do spawn defensivo, que é muito mais longe, ok? Esse é o primeiro ponto de Horizon, não tem muito segredo, não. Então, a defesa tem duas opções. Em Loelo, eu vi muito isso, tá? A gente defendendo no ponto, no ponto. Se você põe um escudo dourissa aqui, põe trap do Junk, põe Bastion, põe Torre de Torb, você deixa o mapa inteirinho para o ataque. Você deixa o mapa inteirinho para o ataque, você tá pedindo para tomar um xablau, né, queridos? Então, é legal que você tenha a opção de pisar e contestar o ponto para não perder de graça, mas toma esse high ground, tá? Toma conta desse high ground. Existe uma composição chamada anti-dive, que usa bem Torbjorn, pode usar Bastion, usa escudo dourissa, trap do Junk, que é basicamente você evitar que winstons e divas pisem no high ground usando o escudo dourissa e uma trap do Junk Rat no pé do escudo dourissa. Tem outras, tem uma coordenaçãozinha que rola nessa composição de anti-dive, mas é basicamente escudo dourissa com trap do Junk. Qualquer winstons, qualquer diva que pisar aqui vai ficar preso e vai ficar totalmente protegido, né, longe do seu time, separado do seu time pelo escudo dourissa, vai tomar esse xablau do seu próprio time, que está provavelmente no high ground postado aqui, atrás das barreiras, se protegendo das widows possíveis do ataque. E isso aqui é uma estratégia defensiva mais eficiente para ganhar tempo, tá? Fazer um full hold nesse ponto aqui de Horizon é bem difícil, ok? Então estratégias defensivas levadas. Enquanto a defender no ponto não é tão efetiva, é legal você tentar o máximo possível tomar conta desse high ground, já que como eu expliquei, o ataque sempre tenta também vir por baixo e tomar esse high ground pela escada ou vir pela direita e tomar o high ground pelo lado direito, correto? É um ponto de extremo interesse essa região aqui. Então prestem bastante atenção nesse espaço quando vocês estiverem jogando Colônia Lunar Horizon. Ponto A está coberto, certinho? Bom, ponto B... Carrega, 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 bom, beleza, funcionou, funcionou, funcionou. Ponto B de Colônia Lunar Horizon, vale a pena pontuar aqui que do nada nasceu uma hortinha aqui no meio onde não havia, por quê? O mapa foi nerfado mais uma vez para parar o ataque, mais uma vez por conta das Widowmakers e dos personagens que tem engage de longe, por quê? Antes uma Widowmaker atacante se posicionava aqui em cima da rampinha e tinha visão inteirinha do ponto, inclusive das saídas do spawn que eram mais próximas aqui. Então o cara saía do spawn, já tomava uma lenhada da Widow, já tomava um xablau, já era batido de novo. Era extremamente forte Widowmaker e outros personagens, soldado, McCree, sei lá. Então, dificílimo de counterar esse tipo de coisa, já que você teria que ter sempre flankers defensivos para cuidar dessa Widow. Vamos dizer, Sombra Tracer para ficar incomodando essa Widow. Enquanto a Widow dava muita pressão no ponto ou o time de defesa ia ter que abrir mão de Winston, uma diva, para ficar correndo atrás dessa Widow, que tinha o Arpel, podia subir para o high ground, tomar ajuda do time dela. Enfim, estava complicado. O time de desenvolvimento Overwatch resolveu nascer aqui umas maravilhosas bananeiras no espaço, bananeiras no espaço que salvam a competitividade do joguinho. Então está aqui nossa incrível bananeira. Opções de ataque para o ponto B de Colônia Lunar Horizons. Cara, a opção de ataque mais grosseira, novamente, e outro nerf, na verdade, mudanças no mapa, né? A Blizzard adicionou aqui um cover nesse high ground. Esse high ground ficou um pouco mais espaçoso aqui em cima, então dá para o time de defesa ficar bem suave. Tem high ground desse lado aqui, ó. Fácil para colocar também snipers defensivos. E existem umas pilastras aqui, eu não sei se vocês, claro que vocês sabem. Tem umas pilastras aqui e existem um, tem um guindaste atravessado. Antes era um guindaste que ficava andando de um lado para o outro, tinham duas pilastras. Dava para ficar ali em cima, tá? Então o time defensivo se postava lá com Winston, Diva, era bem teaser, né? Quando a gente fala, bem roubadinho. Então isso foi evitado. Ok. A estratégia principal de Colônia Lunar Horizons, e assim, superior a todas as outras, é brigar por este high ground aqui. Então o ataque vai tentar tomar este ponto aqui. Ah, ô, por que eu vou tomar este ponto, já que eu preciso pegar o objetivo? Porque deste ponto aqui, você consegue acertar quem está vindo do spawn, e você consegue contestar todo mundo que está ali embaixo, de uma maneira muito fácil. Além disso, se você estiver sendo pressionado, você pode simplesmente pular aqui para baixo e pegar um health pack. Ok? Nós já explicamos aí em vídeos, eu acho que eu tenho, deve ter uns dois ou três vídeos no canal explicando, e mostrando a importância do high ground. Um deles chama posicionamento de DPS, né? Posicionamento, como se posicionar de DPS. Então eu mostro com o Widow, com o Soldado, com o McCree, a importância de você ficar num ângulo superior em relação ao seu adversário. Você acerta mais headshot, você basicamente dá mais dano, e é mais difícil de acertar. Se você está aqui na pontinha, e você está sendo alvejado do ponto, você pode recuar, e essa bordinha aqui te dá cobertura. Você acaba usando a plataforma para te cobrir dos tiros do adversário, e assim você tem esta vantagem. Só uma explicação bem breve do high ground, mas para vocês entenderem por que a gente briga pelo controle desta área, tá? Se o ataque consegue passar aqui, o ataque vem do ponto A, geralmente tem a defesa aqui com escudo, postado, né? Rein, orissa, porco, o time de defesa defende aqui em cima, e desce se tiver alguém do ataque pisando, tá? Mas geralmente se o time de defesa consegue defender essa área aqui, dificilmente o ataque vai a algum lugar. Então, uma opção é o ataque vir aqui, expulsar, conseguir quebrar esse escudo, conseguir um bom abalo terrestre, alguma suprema aqui, expulsar esses defensores daqui. Geralmente quando a defesa é pressionada, ou perde o escudo, ou perde um DPS, tá, né, em desvantagem, e a pressão do ataque é grande aqui em cima, o caminho natural é pular, né, procurar life, procurar cover, pular, contestar o ponto, e o ataque finalmente toma esse high ground. Uma vez que você põe aqui em cima uma tree, uma widow, ou uma, sei lá, qualquer coisa, junk rat, e fica spamando no ponto, é extremamente difícil pra defesa contestar isso aqui. Eles vão ficar tomando abates, 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 até que a maioria dos atacantes pisando no ponto façam com que o spawn da defesa seja muito mais lento, tá, e o ataque leve o jogo. Vale lembrar que, em relação a todos os outros mapas, o mapa de 2 CP, o mapa de controle, que sempre foi o mais odiado pelos jogadores profissionais, eles têm uma característica. Quanto mais jogadores do time de ataque tivermos no ponto, mais o time de defesa demora pra spawnar. Por quê? O spawn do time de defesa é aqui do ladinho, ó, é muito perto. Se o spawn timer fosse o mesmo, o time de defesa ia facilmente voltar e brigar com o time de ataque o tempo inteiro, como já acontece. Mas quanto mais jogador ofensivo tiver no ponto pisando, mais segundinhos demora pro time... Quanto mais time de ataque tiver aqui, quanto mais jogador de ataque tiver, mais o time de defesa demora pra spawnar e tem dificuldade pra contestar esse ponto. Então é a propriedade dos dois CPs. Então, se você tomou essa área aqui, pisa no ponto. Fica todo mundo pisando no ponto. Cinco, seis pessoas. Eu sei que o timerzinho tem lá aquele limite de três players pra velocidade em que enche os terçozinhos, mas se você estiver no ponto, o seu time adversário tá tomando um debuffzinho no spawn timer, ok? Ah, Ogro, não tô conseguindo com o meu time de ataque tomar o high ground. Vem todo mundo pra cá, tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo agrupadinho. A gente vem aqui, bate numa barreira e não consegue passar. Como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, você tá fudido, tá? Porque é o jeito, vamos dizer, padrão de tomar esse ponto. É primeiro disputar o high ground. Se você não tá conseguindo bater de frente com outro time, dá pra mudar a composição ou dá pra fazer algumas outras rotas. Uma opção é dar um speed boost do Lúcio e descer e brigar no ponto, tá? Mas aí você tá, de propósito, cedendo o high ground pro time de defesa. O time de defesa pode, por exemplo, descer uma ouriça aqui, um hog, ficar na pontinha. Os suportes estão aqui em cima, vamos dizer, Ana, Zenyatta, não importa. Estão curando o pessoal que tá no ponto. O time de defesa só precisa de uma pessoa aqui pisando pra contestar toda a investida do ataque. E o restante aqui, DPSs, suportes, todo mundo no high ground. Lembrando que apenas um terço das opções de herói sobe no high ground. Então uma vez que você já esteja no low ground, você já está no ponto, é difícil de subir aqui pra contestar. Você vai gastar um tank, um off tank, que você vai gastar, às vezes, um personagem que não tem tanta sobrevivência pra ter que lidar com duas, três, quatro pessoas que estão bem posicionadas no high ground. Ah, o ogro, eu posso vir por dentro aqui e fazer uma rota de flanco? É, tipo, pode, mas não tem muito sentido. Uma vantagem de vir por esse lado, pela esquerda, é ter um packzinho de cura, né? Um mega pack aqui pra te curar e um mini pack aqui, caso você tenha que recuar. Porém, se você passa por aqui, o adversário que está te vendo aqui na defesa, primeiro, já avistou que você não está vindo por aqui, está prestando atenção, já avistou por aqui que você passou pela esquerda e provavelmente, antes de você pisar no ponto, já te avistou por aqui e se realocou e se movimentou pra contestar a sua investida, ainda assim tendo a vantagem do high ground. Então ninguém vai ser incomodado aqui em cima e você vai ter os tanks provavelmente fazendo essa barreira e contestando o ponto antes mesmo de você ter qualquer engage. Então, não são estratégias boas, tá? A melhor estratégia é realmente você tentar forçar por aqui essa entrada. Tem um chokezinho, todo mundo adora choke, tank adora choke. Se você não adora choke, dê um jeito de adorar choke, porque você vai ter que enfrentar vários chokes no Overwatch. Então, tenta conseguir a vantagem aqui, tá? Pode ser uma opção você, por exemplo, vir com cinco pessoas por aqui e jogar um flunker, alguém pelo flunker aqui, por exemplo, uma widow maker, pra tentar um abate no high ground, um pick-off, e aí você ter a vantagem de uma pessoa. São estratégias diferentes, tá? Em geral, no low elo, o que eu recomendo pro time é jogar todo mundo agrupadinho, todo mundo juntinho, porque você facilita o rio, você facilita o trabalho dos tanques e você evita o contrário, ter uma widow maker aqui que talvez tome um pick-off de alguém que esteja no high ground. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de Colônia Lunar Horizon. É um dos mapas mais difíceis de se jogar em 2CP e mais confusos pra galera aprender. Talvez porque tenha sido um mapa que saiu depois dos mapas padrão, padrão, padrões, do Overwatch, ok? Deixe aí nos comentários qual mapa você quer ver na sequência. Compartilhe, porque, sem dúvida, esta série está ajudando muitas pessoas, muita gente. Eu tô vendo aí pelas mensagens, pelos comentários, pelos elogios que vocês estão gostando bastante. E, basicamente, é isso. Beijo do Deste. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho